Alco Popular, realização rádio daqui e tese, apoio, Secretaria de Cultura de Goiânia, e o FB, conteúdo de teatro, arte e fego, e o FB, 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 e o FB. Nande horas. O que venho fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer, a verdade de tudo que você queria fazer, eu sou convidado, eu não sei o que eu, e diria que eu disse, a verdade de tudo que você queria fazer, e eu sou convidado, eu não sei o que eu queria fazer, e eu sei, mas até que ela fala, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que eu sem você, e você vem, e você fala, eu não sei o que eu sou, né, eu é que eu gostoso de teatro, e eu sou a verdade de tudo que você queria fazer, e eu não sei o mesmo, eu tomei, eu não sei o mesmo, 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 eu sei o mesmo, eu sou de teatro,